Nossa Casa Nossa Casa é uma casa de irmãos Onde a lei é o amor e o Pai é Deus Onde o Cristo é nossa refeição Repartido em cada mão Nossa Casa é uma casa de irmãos Nossa Casa é uma casa de oração Onde a busca impulsiona a nossa fé Onde a vida é nossa redenção E a palavra é a razão Nossa Casa é uma casa de oração Nós cantamos juntos Rimos juntos Sempre juntos Ao redor da nossa mesa Celebramos pleno altar Nós pensamos juntos Sempre juntos Somos muitos Nossa Casa é um grande coração Quando algum olhar demonstra solidão Solidão Ou a dor nos dificulta Prosseguir Nosso Pai nos mostra a direção Mesa farta a comunhão Partilhamos nossos braços Nós cantamos juntos Nós cantamos juntos Rimos juntos Sempre juntos Ao redor da nossa mesa Celebramos pleno altar Nós pensamos juntos Juntos Sempre juntos Sempre juntos Sempre juntos Somos muitos Nossa casa é um grande coração Nossa casa é um grande coração Nós cantamos juntos Rimos juntos Coração Sempre juntos Sempre juntos Sempre juntos Nessa casa é um grande coração Nessa casa é um grande coração Nossa casa é um grande coração Nossa casa é um grande coração Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto